Bomba atômica, Congresso dos Estados Unidos intima Alexandre de Moraes a explicar violações de direitos humanos em 10 dias. O Congresso dos Estados Unidos deu um prazo de 10 dias úteis para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responder a questionamentos sobre supostas violações de direitos humanos no Brasil. E aqui o supostas é cabido, porque eles estão fazendo uma avaliação. A intimação foi feita por meio de uma carta enviada pelo congressista Christopher H. Smith, presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, né? A maioria ninguém conseguiu ver no vídeo que eu postei anterior, né? Bem poucas pessoas assistiram o vídeo, acho que é porque sexta-feira à noite o pessoal está fazendo outras coisas, né? Mas tivemos uma notícia muito boa, entre aspas, né? Porque toda ação gera uma reação. Então, o poderoso chefão vai ter que se explicar, foi dado aí uma quantidade de dias, né? Para o poderoso chefão se explicar o porquê ele está fazendo X e Y e não está respeitando a Constituição Brasileira, para vocês entenderem melhor esse vídeo. Amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal. Dá essa força para a gente, falta pouco para a gente alcançar os 200k de inscritos. E vamos para mais um vídeo aqui do Paulo Figueiredo Show, a qual eu já quero deixar os créditos. Ótima sexta-feira. Bom, se vocês... Se você estava numa caverna, não viu o assunto que simplesmente tomou a internet, aquilo que eu dizia que ia acontecer, eu queria que tivesse acontecido na semana passada, eu queria que tivesse acontecido na semana retrasada, mas nem tudo acontece no tempo que a gente quer, né? Eu brinco, eu não sou congressista ainda dos Estados Unidos, ainda. Não sou congressista aqui. Então, eu não consigo fazer as coisas acontecerem no tempo que eu quero. Mas especificamente o Chris Smith teve umas questões pessoais. E isso atrasou muito o processo. Outra coisa que também para mim tem sido um aprendizado, né? Eu já fui assessor parlamentar no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eu estou aprendendo ainda o funcionamento da dinâmica interna do Congresso, né? Não adianta a gente ter formação em Harvard de governo americano, mas no dia a dia, na hora que a gente está trabalhando ali no operacional, né? Entendendo como é que as coisas funcionam, a gente vê que é uma engrenagem pesada, é uma máquina que se movimenta com dificuldade. Então, às vezes a gente mudava um... Sugeriam uma mudança de linguajar na carta, aí, puta, volta, tem que mandar, aprovar pela chefe de gabinete, a chefe de gabinete submete ao Chris, que vai, aprova, e aí volta. Mas eu acho que o resultado final foi absolutamente incrível. Hoje na live eu vou tentar explicar para vocês exatamente o que está acontecendo. Talvez eu comece aqui repercutindo as notícias da imprensa, depois eu explico, leio aqui a carta, a gente passa por ela item por item, e a partir daí nós... Eu vou traçar um pouquinho para vocês quais são os próximos passos, o que vai acontecer depois. Porque isso não foi uma simples carta. Nós efetivamente temos o Congresso dos Estados Unidos desameaçando o Brasil de acordo com a prática dos Estados Unidos de apoio às democracias. É uma prática histórica que permanece, inclusive, dentro da administração Biden. Bom, deixa eu começar aqui, talvez trazendo para vocês a carta, mais especificamente, ou talvez as notícias, assim que eu descobri como é que eu faço isso aqui, porque hoje eu estou sozinho fazendo tudo. Não é aqui, é aqui. Vamos lá. Bom, essa é a notícia propriamente dita aqui no meu site, no Paulo Figueiredo Show. Se vocês não quiserem ler a porcaria da imprensa, eu mesmo escrevi essa matéria aqui, que é melhor. Bomba atômica, Congresso dos Estados Unidos, intima Alexandre de Moraes a explicar violações de direitos humanos em 10 dias. O Congresso dos Estados Unidos deu um prazo de 10 dias úteis para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responder a questionamentos sobre supostas violações de direitos humanos no Brasil. E aqui o supostas é cabido, porque eles estão fazendo uma avaliação. A intimação foi feita por meio de uma carta enviada pelo congressista Christopher H. Smith, presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Na carta, Smith solicita esclarecimentos sobre uma série de questões, incluindo censura a pérdia, restrições de jornalistas, blá, 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 blá. E eu vou ler a carta na íntegra para vocês, a carta que está colocada aqui absolutamente na íntegra, para a gente comentar. Mas antes, eu não quero deixar de perder um segundo, isso aqui é para mais tarde, eu não quero deixar de perder um segundo falando sobre a repercussão que nós tivemos na mídia. porque não teve como esconder. Vocês podem reparar que eu fui informado que a carta tinha sido enviada pela manhã, eu estava ao vivo no show da manhã no Fio Diário, eu recebi, olha, a notícia, olha, a carta foi enviada, só que eu esperei. Eu falei assim, não, eu não vou falar muito a respeito, vocês podem até ter estranhado um certo silêncio no meu Twitter, no meu X, mas eu quis dar a oportunidade dos jornalistas da mídia tradicional darem um furo. E eu sabia que vinha uma porcaria deles, mas eu também sabia que ia acabar chegando a eles, eu sabia que isso ia ser acabado, ia acabar vazando para a imprensa. E nós tivemos o Lauro Jardim, que escreve, congressista, a gente já vai chegar nisso, tá? Congressista americano aliado de bolsonaristas, questiona morais sobre supostos abusos. Aqui a notícia, a notícia do Lauro não está nem ruim, tá? A notícia, até para o padrão Lauro Jardim, ela está até ok. Esse título é que é um título bizarro, né? O Chris Smith é um aliado dos bolsonaristas. Depois você teve a notícia, por incrível que pareça, a notícia da Mônica Bergamo. Olha, quem diria, hein? Mônica Bergamo dando esse tipo de notícia, o mundo dá muitas voltas, né? Mônica Bergamo foi uma das primeiras aí que deu o furo. Deputado republicano dos Estados Unidos envia carta morais questionando perseguição a opositores. e é uma espécie de contenção de danos porque reduz um pouco o que é isso, é muito mais do que isso, mas pelo menos não chamou o Chris Smith aqui de bolsonaristas, mas diz que ele se reuniu com bolsonaristas, né? Mas de um modo geral, a reportagem da Mônica Bergamo, a coluna da Mônica Bergamo, está correta, está correta. Diz que apoiadores do Bolsonaro tiveram com o Chris Smith, ela não cita no meu nome, o que eu acho de sacanagem, porque eu sei que eu moro no coração dela, mas ela, inclusive, replica as perguntas e coloca aqui a lendária agora, a legendária foto da Maria Salazar com a cara do Alexandre de Moraes. Correto. Depois vem, por exemplo, aqui o Estadão, notícia da Carina Ferreira e do Gabriel Souza, dizendo, congressista dos Estados Unidos, aliado de bolsonaristas, manda carta a Moraes cobrando supostos abusos. Eu já vou chegar no aliado de bolsonaristas. Aliado de bolsonaristas que recebeu uma comitiva. É uma tentativa muito engraçada de colocar o Chris Smith como um bolsonarista. Eu já vou chegar nisso. Mas é um nível do ridículo muito grande. Vamos ao antagonista. O antagonista também repercutiu. O congressista dos Estados Unidos manda carta com cobrança a Moraes. Foi melhor, melhor descrito aqui. Smith, que recebeu uma comitiva de bolsonaristas em Washington, em maio, cobra de morais explicações sobre suposto abuso de poder. O deputado republicano Chris Smith, representante do Estado de Nova Jersey, no Congresso, enviou uma carta no texto. Smith, que recebeu a comitiva de bolsonaristas em maio, cobra de morais explicações, grave violações, blá, blá, blá. E aqui ele dá uma explicação sobre o caso. Aí eles dão uma requentada em umas matérias antigas aqui, inclusive, comentarista de política, Paulo é considerado um dos... O que é que fala? Entre os citados estão Paulo Figueiredo, filho, blá, 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 empresário e neto dos presidentes e general João Figueiredo, o último da ditadura. Comentarista de política, Paulo é considerado um dos principais articuladores da ofensiva internacional do EX contra as decisões de Moraes. Há controvérsios. O meu ponto nessa história é que a ideia de chamar o Chris Smith de trumpista, bolsonarista, é de um ridículo absolutamente gigantesco. O Chris Smith é simplesmente o deputado mais antigo do Congresso dos Estados Unidos. Ele é esse aliado de bolsonaristas, esse cara entrou no governo Reagan. Ele passou pelo Reagan, ele passou pelo George H.W. Bush, passou pelo Bill Clinton, passou pelo George W. Bush, passou pelo Barack Obama, passou pelo Trump e está passando pelo Biden. Esse cara, na verdade, é considerado um dos mais moderados do Congresso dos Estados Unidos. Inclusive, os conservadores o criticam. Tem um negócio chamado Liberty Score que mede o quanto que o deputado vota de acordo com as pautas conservadoras ou pautas liberais no sentido clássico. E o Chris Smith vota com a esquerda na maior parte do tempo. A maior parte das votações do Chris Smith são com a esquerda. Essa foto aqui foi tirada em 83, que hoje ele tem o cabelo branquinho, branquinho. 54% das vezes ele vota com a esquerda. Então, isso é uma loucura, é um mundo de louco. Por que é o Chris Smith que está fazendo isso? Aulinha para os jornalistas, aulinha de... E às vezes é chato, né? Ficar com essa postura professoral, mas aulinha de beabá, assim. Ó, vou explicar para vocês um pouquinho de política americana. É o Chris Smith que está à frente disso por um motivo muito simples. Ele que é o presidente do subcomitê de direitos humanos globais, dentro do Comitê de Relações Exteriores, que é quem trata sobre violações de direitos humanos fora dos Estados Unidos. Ele é o responsável. Não é porque ele é aliado do Bolsonaro. Ele nunca teve com o Bolsonaro na vida. Isso é uma loucura. Agora, qualquer pessoa que for contra a violação de direitos humanos é bolsonarista. É trumpista. Que loucura é essa, gente? Botem a mão na consciência de vocês. Isso é ridículo. Passa completamente de todos os ridículos. Como é que pode jornalistas de grandes jornais escreverem uma porcaria dessa? Lauro Jardim, congressista aliado de bolsonaristas. A Mônica Bergamo foi melhorzinha. Foi melhorzinha. Eu acho que foi, né? Apoiador do ex-presidente Donald Trump. Não foi. Claro que a Mônica Bergamo nunca me decepciona. Apoiador de ex-presidente Donald Trump e aliado no Brasil com apoiadores Jair Bolsonaro. Cara, Mônica, pelo amor de Deus. Chris Smith é aliado do Donald Trump só porque está no mesmo partido. Ele não é da alamaga do Partido Republicano, como é, por exemplo, o Jim Jordan, que é justo dizer que o Jim Jordan é aliado do Trump. Alinhado com o apoiador de Jair Bolsonaro. Que loucura! Que mundo ridículo em que vocês vivem, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Agora, há também uma dificuldade, e aí por ignorância, em entender do que se tratou a carta. E é por isso que eu vou ler com vocês aqui a carta. Porque ela se faz necessário aqui ler a carta. Então, vou botar aqui na tela para vocês e a gente vai ler junto. Vamos lá. O assunto está aqui, enviado ao ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal. Aí o endereço do STF e o e-mail do Alexandre. Assunto. inquérito do Congresso dos Estados Unidos sobre abusos de direitos humanos no Brasil. Prezado ministro Alexandre de Moraes, escrevo-lhe, na minha capacidade, de membro do Congresso e presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Já deveria ser a dica para os jornalistas. No dia 7 de maio, presidiu uma audiência pública da subcomissão intitulada Democracia, Liberdade e Estado de Direito. O objetivo dessa audiência foi discutir os alarmantes relatos de violações generalizadas dos direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, incluindo má conduta judicial, perseguição à oposição política, supressão da liberdade de expressão e silenciamento da mídia de oposição. Os testemunhos dados na audiência forneceram fatos e evidências críveis e substanciadas sobre estes problemas, que traçaram um quadro profundamente perturbador do Estado, da democracia e dos direitos humanos no Brasil. A audiência levantou sérias preocupações entre os membros do Congresso dos Estados Unidos sobre o Estado da democracia no Brasil. Devido à gravidade das questões e para garantir que as relações entre os Estados Unidos e o Brasil sejam conduzidas com base em informações precisas, solicito respeitosamente que o senhor forneça esclarecimento sobre os seguintes assuntos. E aí ele entra no rol das perguntas. Eu peço às pessoas que estão assistindo que percam um minuto, nós estamos com uma audiência absolutamente gigantesca, nós já temos mais de 15 mil pessoas nos assistindo, mas eu peço a você que perca um segundinho só para clicar no like se você está assistindo pela rede do Elon Musk para colocar no botão de repost. Mas começam as perguntas sobre ele. Perguntas honestas. Número um, existem atualmente jornalistas ou outros indivíduos cujo conteúdo está sujeito à censura prévia por sua ordem, incluindo, mas não se limitando a medidas como bloqueio de contas em redes sociais, remoção de sites ou conteúdo online ou quaisquer outras ações que impeçam a publicação ou livre disseminação de informações? A resposta para essa pergunta está sentada aqui na câmera diante de vocês. Há exatos um ano e meio, não exatos, mas aproximados um ano e meio, em que eu tenho minhas redes sociais bloqueadas. Muitos de vocês estão assistindo essa live por VPN, muitos de vocês estão assistindo por contas novas que eu faço que acabam sendo bloqueadas, mas não há dúvidas a esse respeito. Número dois, o senhor tem conhecimento da emissão de quaisquer ordens que tenham resultado no fechamento ou suspensão de operações de veículos de comunicação do Brasil? Terça livre. Da mesma forma, o senhor tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por uma entidade governamental que tenham dificultado os jornalistas de exercer suas funções profissionais, como o congelamento dos seus ativos financeiros ou imposição de restrições às suas liberdades civis, incluindo ordens de prisão, como ele fez com o Alan dos Santos, ou cancelamento de seus passaportes, como ele fez comigo, ou com o Rodrigo Constantino, ou com o Guilherme Fiuza? Né? Então, a resposta a essa pergunta vai ser difícil caso o Alexandre tope ser tigrão também com o Congresso dos Estados Unidos. Vamos lá. Item 3. Algum membro do Parlamento Brasileiro foi processado, investigado ou sujeito a medidas cautelares como congelamento de bem ou restrições de viagem? No caso, Zambelli, por exemplo, o senador Marcos Duval que está até hoje com restrições devido a opiniões expressas ou ações tomadas no curso do exercício das suas funções parlamentares e óbvio que o exemplo mais simbólico desse caso é o caso do Daniel Silveira. Item número 4. Em suas investigações e processos contra indivíduos o senhor observou o devido processo legal incluindo fazer as devidas notificações e citações em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos como o caso do Rodrigo Constantino ou meu ou da Ludmilla que nunca recebemos nenhum tipo de notificação. Então o processo ocorre contra nós sem o direito à defesa. Nós sequer somos notificados sobre o que está acontecendo nas investigações são tomadas decisões medidas cautelares com duração infinita em indivíduos dentro residentes dos Estados Unidos. Vamos para o próximo. Bom pessoal o vídeo já está muito longo 18 minutos e é mais de uma hora então eu vou estar trazendo para vocês a segunda parte ainda hoje vou tentar postar em três vídeos vídeos porque é muito longo mais de uma hora e já são quase 20 minutos de vídeo né para não ficar muito pesado muito alongado aí geralmente a maior parte das pessoas acaba saindo do vídeo ali nos primeiros dez minutos então por esse motivo para não perder a melhor parte né parte principal do vídeo as partes principais do vídeo eu vou estar colocando mais tarde para vocês beleza mas já deixa aí o seu comentário a sua opinião o que vocês acham que vai acontecer com o poderoso chefão será que vai azedar o pudim para o lado dele olha os fogos já está preparado né se alguma coisa é tipo o brasileiro vai comemorar como se fosse uma copa do mundo se alguma coisa realmente acontecer né e como diz o ex-desembargador Sebastião Coelho eles são as pessoas mais odiadas do Brasil por incrível que pareça pessoas que não apareciam que ninguém sabiam quem era de repente entraram na onde não devia entrar porque eles não ganham votos para falar sobre isso ninguém eles não concorreram a nada né foram indicados indicados indicaram eles eles estão lá porque foram indicados não teve votação popular não teve o povo colocando eles lá como coloca um senador um deputado um vereador um prefeito um presidente quem coloca é o povo e aí eles querem legislar sendo que ninguém colocou eles lá para isso essa é a parte triste da história e é por isso que eles estão sendo questionados mais precisamente uma única pessoa né vamos ver o final dessa novela e aí e aí